Nós somos alensejanos, com o nosso visual, e da cidade de Hebra, do sul de Portugal. Com a universidade de Hebra, tem fiel as isleitinhas, és a princesa do povo, do alentés da rainha. Tem dá-te uma lua linda, e vives no coração, és a graça do geral, e beija-te o santo antem. Nós somos alensejanos, que devemos cantar, cantamos com alegria, para quem nos pode dar. Com a universidade de Hebra, tem fiel as isleitinhas, és a princesa do povo, do alentés da rainha. Tem dá-te uma lua linda, e vives no coração, és a graça do geral, e beija-te o santo antem. Na nossa associação, nasceu ouvimos o sino, e assim nesta canção, fizemos o nosso hino. Com a universidade de Hebra, tem fiel as isleitinhas, és a princesa do povo, do alentés da rainha. Tem dá-te uma lua linda, e vives no coração, és a graça do geral, e beija-te o santo antem. Tem dá-te uma lua linda, e vives no coração, és a graça do geral, e beija-te o santo antem.